É aqui. Aqui? Uhum. Seu celular. Minha filha. Bom dia. Está tudo bem? Chegaram bem? Bem, já chegamos. Estava esperando seu telefonema. Você já encontrou com a senhora Beda? Ela está bem? Sim. Estão todos bem, não se preocupe. O seu pai está aí, querida. Eu posso falar com ele? O senhor gostou do chá? Sim, é muito bom. O nosso chá é muito famoso, Sr. Erkan. Telefone. Sua mãe? Isso. Com licença. Oi, Nash. Erkan, você está bem? E a Silla? Quando vocês retornam? Nash, acalme-se. Não se preocupe. A Silla está bem. Como sabe, teremos uma grande concorrência. Os japoneses estão chegando. Vamos ter que retornar. Minha ideia era pedir para sair pela manhã, mas hesitei quando falaram que era muito pouco tempo. É claro, lógico. De qualquer forma, temos que retornar. Não se preocupe, querida. Te ligo mais tarde. Um beijo. A mamãe disse para colocar a comida no fogo. Já está cozinhando. Ela é tão bonita. Uhum. Mas é muito metida. Isso é normal. Ela é de Istambul. Ela é diferente de nós. Quando pequena, ela não brincava nas ruas como você. Ela costumava se esconder e nós nunca conseguimos achá-la. Levava a Bedar à loucura. Ela ia para onde ficavam os cavalos e conversava com eles. Ela pode ter mudado, mas a essência não muda. Nari, arrume o outro quarto maior e também leve mais água para as flores não murcharem. Eu não tenho a menor ideia se já contaram para ela. Tenho medo de como ela vai reagir. Me parece que nem ela e nem o pai rico sabem de nada. É tudo culpa do azade. Se ele não fosse tão irresponsável, nada disso estaria acontecendo. Bom, o que aconteceu, aconteceu. E até que não é tão ruim assim. Você não pode deixar a Lady ir embora de novo, afinal, ela é sua filha. É isso que eu vou fazer. Seja bem-vindo, Oar. Sila, seu quarto está pronto. Vem que eu te levo. Bem-vindo, Oarra. Obrigado. Por favor, entre. Você deve estar cansada. Deite um pouco e descanse. Esta é a sua cama. Aí sou eu com você no colo. Era a época da colheita. Você tinha menos de um ano de idade e ficou muito doente. Venha. Sente-se aqui, filha. Quase todas as crianças da vila morreram por causa de uma doença. E seu irmão mais velho também quase morreu. Eu estava com muito medo que isso acontecesse com você também. Sei lá. Eu não queria dar a você. Lutei contra isso. Mas o seu irmão falaram para nós que ele poderia morrer, que ele precisava de uma cirurgia. Eu não podia correr o risco. Seu pai falou. Vamos dar a Sila. Eles nos darão muito dinheiro. Eu respondi que pegaria você de volta na hora que desejasse. Qual mãe quer magoar a própria filha? Eu carreguei você e te dei a luz. Eu sou sua mãe. Eu chorei todos os dias. Falei para eles trazerem você de volta. Finalmente falaram que você tinha ficado doente e falecido. Sofri tanto. E só ontem fiquei sabendo que você estava viva. Você pode compreender isso, filha. Eu sei que está muito na conta. Na verdade... Eu não queria que me deixassem ser levado. Queria que tivesse negado. Tem razão. Mas como falei, seu irmão... Falaram que ele poderia morrer. Além disso, para mim, quando levaram você, foi como morrer. Eu sentia muita saudade de suas. Fiquei devastada quando soube da sua morte, Sila. Agora vá, minha menina. Vá descansar. Mais tarde, eu posso fazer uma massagem em você. Irmão, você gostou da Sila? Quem é a Sila? A Sila é a sua prometida. Ela foi criada fora daqui. Eu não sei quem é. E veio de Istambul para casar com você. Oh, oh! O que está fazendo? Não vai me levar para casa? Volte para a casa do Azade. Agora, lá é a sua casa. Mas por quê? Porque até o seu casamento não pode ficar mais na casa dos seus pais. É a tradição. Eu sou motivo de tanta vergonha para vocês? Vânary. Você já contou? Não. Você ainda não contou o motivo de ela estar aqui, não é? Quando você irá contar? Tudo tem o seu lugar e a sua hora. Vamos contar na hora certa. Além do mais, primeiro precisamos falar sobre isso com o Sr. Erkan. Agora, se eu for de poder de ir embora. O Dr. Erkan. Está a verdade. O Dr. Erkan. O Dr. Erkan está aqui com a sua casa. O Dr. Erkan. O Dr. Erkan. Quando você não vai levá-la. O Dr. Erkan está aqui com a sua casa. Está a verdade. Está agora que está mais triste. O Dr. Erkan. Você está a falar? O Dr. Erkan. Quem já está a falar? Lembra a sua casa? Foi procurar. Eu não tenho chocolate aqui. Depois eu te dou. Me devolve. Não devolvo. Aqui está. Dê o livro para ela. Venham para a mesa e tragam as uvas. Obrigada. Alice no País das Maravilhas. Eu também li esse livro. É muito bom. Eu morreria por você. Veja quanta comida as meninas fizeram para você. Senta. Senta, minha menina. Obrigada. Aproveite. Bom apetite. Dilan, onde está você? Traga a água. Ela está linda outra vez. O pai dela vai ficar bravo. Passaram-se dois anos. A árvore que plantamos juntos já está florescida. Aquela árvore será coberta de água que nem Rasenkeph. Como o túmulo dela. A vida e a morte serão cobertas por água. Meu coração está frio. E assim irá continuar. blackay. Nowor de uma espécie... não me esquece de citar os dedos de uma mulher. Não me esquece de citar um filho. é bem mais fácil de citar em um pedáculo. Não me esquece de citar o nosso pai. É bem mais fácil de citar. Como você é, eu não esquece de citar um filho. Olha, não quero que me entenda mal, mas por que está aqui? Apenas ficou noiva, não é? Nós fugimos para casar. E o meu irmão nos pegou. Aqui, pela tradição, quando você foge, você não pode voltar para casa antes do casamento. Por isso, agora, eu não posso retornar para minha casa. Ou andar pela cidade, enquanto eu não me casar. Agora, me conte, como é a sua cidade? O que eu posso dizer? Não se pode ver o céu tão claro lá. Não vemos tantas estrelas. Como assim? Vocês não têm estrelas na cidade? Mas é claro que nós temos. Mas as luzes da cidade não nos deixam vê-las tão bem. Olhe para o céu. Ali é a Via Láctea. Bem ali, está vendo? Parece que eu posso tocar. Basta que eu estenda a minha mão. Sabe, quando eu era pequena, eu via isso nos meus sonhos. Eu sempre fui louca pelas estrelas. E aqui eu me sinto como se... Eu estivesse um pouquinho mais perto delas. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse voltado à minha infância. A melhor hora deste local. Que brisa agradável. É verdade. Aqui está. Obrigado. Aproveite. Sr. Erkan, nós temos um pedido para fazer ao senhor. Pode falar. É sobre a nossa filha, Sila. Claro. Um momento. Diga, Tchelin. Nós estamos bem. Não se preocupe. Sim. Iremos embora amanhã. Não se preocupe. Está tudo bem. Durante a viagem, conversamos. Aham. É. Até amanhã. Tem algo errado, Sr. Erkan? O senhor vai embora amanhã? Sim. Infelizmente, vou. Mas por que o senhor acabou de chegar? Então, por que essa pressa toda? Eu tenho uma reunião de negócios muito importante em Istambul. Além de ter convidados do exterior. Está bem, senhor. Mas o trabalho nunca acaba. Se soubéssemos que o senhor tinha essa reunião... Você ia me pedir alguma coisa? Vamos perguntar a Sila. Pode ser que ela queira ficar. De jeito nenhum. Chegamos juntos e vamos embora juntos. O que houve? Aconteceu que o Sr. Erkan tem assuntos a resolver. Ele quer retornar amanhã. Se Abedar descobrir, vai ficar muito chateada. E eu também, filha. Não tínhamos decidido ficar mais? Eu não posso, querida. Tem uma reunião muito importante. Mas podemos voltar para cá quando você quiser. Desta vez é impossível. Então posso ficar? Não, não pode. Você volta comigo. Espera, Sila. Me desculpe, querida. Mas pense na nossa preocupação, filha. Você aqui sozinha num lugar tão distante e desconhecido. Por favor, escute, papai. Até agora ninguém me perguntou o que eu quero. Nem vocês e muito menos eles. Então decidi. Eu vou ficar aqui para poder conhecer minha mãe biológica. Eu amo vocês também. Nós nos vemos em alguns dias. Darlin não parou de chorar. É difícil para ela não poder vir à casa de seus pais. Abedar, o que eu posso dizer? Eu só faço o que meu filho manda. Eu quero que isso acabe logo. Toda essa história de casamento e tudo mais. Faremos o que manda a tradição. Graças a Deus, o Moran aceitou o pacto. Claro. Sim, senhora. Afinal, a Sila veio para cá para se casar. Então inicie os preparativos para limpar a nossa honra perante todos os clãs. Eu senti a sua falta. Como você está? Eu estou bem. E você? Vamos. Já faz tempo que estamos aqui. O tempo voa, não é mesmo? Não podemos fazer o tempo voltar nem morrer pelos que já se foram. Eu posso, sim. Eu morro um pouco todos os dias. Mas infelizmente não posso ser enterrado. Eu posso ser enterrado. Amém. 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 Vem cá. Tchau, querida. Cuide-se. Mande um beijo para a mamãe. Vou sentir saudade. Muita saudade. Boa viagem, Sr. Erkan. Onde estão todos? Estão todos trabalhando para o casamento do nosso irmão amanhã. Quando decidiram isso? Ontem. Que pressa. É que estão apressando para que você participe. Dilan, vamos fazer compras. Sim, senhora. Se a senhora permitir, a Dilan pode me mostrar a vila? É lógico que pode. Ela pode ir assim que terminar as tarefas. Mas não vão sair sozinhas. Emir vai com vocês. Mãe. O que é? Que roupa é aquela? Fala para ela não sair assim. Ora, ora. Não se meta nisto. Vai, anda. Sila, leve um agasalho quando sair. Você pode sentir frio. Não se preocupe. Eu vou me agasalhar. Isso mesmo, menino. Não quero que sinta frio. Mãe, estou pronta. Então vamos. Enquanto você, mais tarde. Dilan, é muito bonito por aqui. É bonito mesmo. Algo errado? Eu tenho a sensação de que já vi este lugar. O marido da tia Raji era Moisin. Você deve ter brincado nesse jardim quando era criancinha. Eu devo ter visto uma fotografia. vergonha. Apenas uma espécie. Apenas uma espécie. Ou seja, não sei. Ou seja, não sei o mar. Ou seja, não sei o mar. Eu vou te mostrar. Você faria isso? Lógico. O que você pensa que está fazendo? Você apareceu do nada. Eu não te vi. Então não me viu. Desculpe, Arra. Vamos embora, irmã. Você é a Sila? Sim, eu sou a Sila. E você quem é? Boran. Poderia pelo menos ter se desculpado. Desculpe, Arra. Vamos, irmã. Nós temos que ir. Ele deveria pedir desculpas. Fica quieta. Jilan, quem é ele? Ele é o Arra, o irmão da Narin. Ele é dono de tudo e de todos por aqui. Essa é sua terra e seu povo. O que você quer dizer com todos? Quer dizer que ele manda em todos que vivem aqui. O que você quer dizer com todos? Querida, por favor. Você tem que entender. Eu fiquei de mãos atadas. Ela quis ficar lá. Eu não podia proibir, eu não podia insistir. Tem razão. Você está certo, mas estou preocupada. Eu gostaria de ter ido lá com você. Assim, pelo menos, eu poderia estar junto dela. E não ficaria assim tão aflita. Não fique tão preocupada. Iremos lá daqui a alguns dias. Assim que a minha concorrência acabar. Olha, iremos lá. E vamos trazer a nossa filha de volta. Eu sinto falta dela. A casa está vazia sem ela. Estou muito cansada de andar o dia todo. Conseguiram fazer tudo? Sim, conseguimos, claro. Os dias ainda querem生活 para ela estar em casa. Não é necessário? Só queremos saber também. Como é o кино ainda? Não é necessário saber nada? supostoso, dentro do período de olho Over-Sola. Não é necessário serce e sonhados? No ARFF. Mãe, eu só vou parar a dormita. O que está fazendo aí sozinha? Eu estou bem, mamãe. E não estou sozinha. Por que ficou sozinha? Eu estou realmente preocupada com o que está sentindo, querida. Faz vários dias que não me chama de mãe. Magoamos você profundamente, não é? Lamento que fizemos você passar por isso. Será que consegue nos perdoar? Quando eu estiver aí, podemos falar com detalhes. E como você está? Não se preocupe conosco. Quando é que você vem? Eu vou, sim. Mas eu não sei quando. Seu pai vai dizer. Eu te aviso. Está bem, então avise, combinado? Também sinto a sua falta. Beijos. Quando o seu pai vai voltar, querida? Não chame ele de pai, Bedar. Chame de Sr. Erkan. Eu sou o único pai da Sila. Pais não trocam seus filhos por dinheiro. E até agora foi ele que me criou. Ela não sabe nada sobre respeito. Mas vou ensinar a ela. A Sila é muito insolente, mas vai aprender. Cala a boca, homem. Cala você. Olá. Pode entrar. Posso ver? É o que compramos. Esse é um jugo Cleópatra. Que esquisito. Está muito na moda. Todas as noivas querem usar isso. E eu vou usar amanhã. Porque eu achei ele muito lindo. E esses? Esse aí é o meu vestido de noiva. E esse aqui? Esse aí? É bom, esse... A mãe Bedar... A mãe Bedar comprou esse só de reserva. Esse eu comprei para você, querida. É o que usará. Eu posso provar? Não, não vista antes da hora. Vocês têm uns costumes bem estranhos. É. Nós temos nossas tradições, querida. Não podemos abandoná-las. Você tem que aprender e entender que a tradição é a nossa alma. O nome dela é Sila. E este é o brinco dela. 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 Vamos lá. Você quer também? Não, obrigada. De lá, teu pai está chamando. Eu já vou. Você também deve se vestir. Também está se arrumando para ir no cotamento? Sim, eu também estou. Sai daqui, menino. Eu vou contar para o pai. Eu vou te pegar. Olha, você está linda. Eu vou te pegar. Eu já chamei um monte de vistas. Querida, eu já falei. Ela me disse que iam a um casamento. Com todo o barulho da festa. Como ela vai ouvir o telefone tocar? Espera mais um pouco. Está bem. Só mais um pouco. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Você acabou de chegar? Sim, tio. Ah, sim. Fique à vontade. Sente-se. Veio direto de Istambul? Sim, tio. Eu dei uma passada para verificar se o senhor precisa de alguma coisa antes de ir para casa. Graças a Deus temos o que precisamos. E como vão as coisas? Estamos tentando sobreviver. O que você está fazendo, Ahra? E os negócios? Você sabe. Eu não sei de nada. Num dia eu fico sabendo que a prima fugiu. No outro eu fico sabendo que vai haver um casamento de troca com uma moça que veio de Istambul. É tudo muito complicado. Eu penso que ou o clã ficou mais difícil de administrar ou o Ahra está doente. Não se preocupe, primo. Eu sei o que estou fazendo. A água sempre consegue encontrar um jeito de correr. Não é esse o ditado? Eu sou o Ahra. Quem se preocupa sou eu. Vivo Noivo! Vivo Noivo! Vivo Noivo! Não é esse? Não é este? Vivo Noivo! Viva! Vamos, Nari. Vamos. Você vai acabá-lo? Bom, e você também. 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 Sra. O senhor, eu preciso falar com a minha mãe em particular. Ela está um pouco nervosa. Claro. Tudo bem, Azante. Sem problemas. Obrigado. O que aconteceu? Você vai se casar com o nosso Arra O que? Como assim? Você vai se casar com o nosso Arra Que história é essa de casamento? Só pode ser brincadeira Sila, senta Sila, senta agora Você quer me soltar? Esse casamento vai acontecer você querendo ou não O que é isso? Qual casamento? Não tem outro jeito, você vai ter que assinar O que é isso? Você é da máfia? Você não tem o direito Olha, moça Nós trocamos nossas vidas Especialmente a vida da Arra Por esse casamento Se não assinar, eu meto uma bala na sua cabeça Sem a sua assinatura, Arra e eu morreremos Do que está falando? Assina ou morre Onde é? Acompanha